Valentão você quer bater e vai ter que contar com a sorte Canta calor, inventaram a arma de fogo Mas Valentão você quer bater e vai ter que contar com a sorte Foi manguinho, inventaram a arma de fogo Bota a cara Dessa vez venho falar desse cara tão valente Chega em qualquer lugar e bota chapa, chapa quente A sua finalidade é humilhar seus irmãos Muitas vezes ele quer por ser marrentão Tem a marra de machão, verdadeiro Valentão O seu modo de viver, porrada é a solução Chama qualquer um pra mão e destrói sem perdão Eu acho que esse valente não tem deu no coração Valentão você Canta calor, inventaram a arma de fogo Vai conversar com o mascote Valentão você quer bater e vai ter que contar com a sorte Mas inventaram a arma de fogo Olha como é que ele vem mano No meio da galera, ele é firma com certeza Se de ser humilde e que vive na pureza Mas só pensa em bater todo dia, toda hora A humildade do valente Pra você que é valentão, ouça o que eu vou falar Se Jesus te perdoou, o mandinho não vai te perdoar Siga esse exemplo, aprenda a viver Saiba que lá em cima alguém olha pra você Apesar de fabelado, eu sou do antiterror Porque nesse mundo precisamos de paz e amor Apesar de fabelado, eu sou do antiterror Porque nesse mundo precisamos de paz e amor Valentão você quer bater Mas vale então você quer bater e vai ter que contar com a sorte Mas inventaram a arma de fogo Então Não diga pra Deus Que tu tem um problema Diga o problema Que tu tem um grande Deus A vida tem altos e baixos E essa aula tu não aprendeu Você me chamou de defunto Ficamos bolados, tu nos ofendeu O meu jogo é 10 a 0 Comédia não vê que não tem Respeita pra ser respeitado na escola da vida Tu não é ninguém O único vela, saco Tu mexeu com a minha mente Então abra teu olho comigo Eu não sou inimigo, mas sou chapa quente Se liga e cometa Seu nome é a nossas custas Por isso eu não bato a cabeça Não bato a neurose com essa disputa Cabeça Cabeça mandada Por isso eu só lamento Se seu pensamento não serve pra nada Se liga e cometa Seu nome é a nossas custas Por isso não bato a cabeça Não bato a neurose com essa disputa Cabeça Cabeça mandada Por isso eu só lamento Se seu pensamento não serve pra nada Quem gostou pode bater palma, meu irmão